O reajuste dos servidores estava previsto para janeiro de 2017 e o compromisso de pagamento foi assumido pelo governo como parte das negociações para o fim da greve dos docentes em 2015. Mas nesta semana, o governo informou que não pretende repassar o reajuste. Desde 7 de julho, já foi deliberado o indicativo de greve, alertando sobre a possibilidade de paralisação total caso os direitos dos servidores sejam afetados. A proposta do governo prevê que a database dos servidores só será quitada depois de implantadas e pagas todas as promoções e progressões devidas ao funcionalismo. Segundo o Palácio Iguaçu, a medida é necessária para adequar o orçamento de 2017.